A voz de Valkyria na janela a semana Valkyria está participando dessa festa organizada Ela é organizadora também nesta carvogada Como não vivo a festa e todos é consciente É festa, saco, paquete E um chão me chama a rada A mais tarde sem forró e também sem perdoada E a cerveja gelada, aqui é o meu meu Traz um arco, um arco, um arco E o meu camarada, gosta de lutar com ó E fumar uma gelada E a festa não pegamos E um arco, um arco, um arco E um arco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.